Abrantes Abrantes, tem como não gostar de futebol americano, apagar isso na minha cabeça? Ou mudar o time que eu gosto? Alguma coisa assim? Terapia? Não Mas essa vinheta é foda aí pra essa semana Todo domingo eu sofro, essa é minha sina Tem pra fora de casa, esse time é só disposto Prefiro levar chifre do que assistir mais um jogo Tá começando o pior time ao seu O meu, o nosso, é de quem quiser Mas especialmente o meu, tá? Olá, senhor Lucas Abrantes Carolina Panthers fez de novo Ele fez de novo Tomou uma decisão idiota, estúpida e burra Mais uma vez Na dúvida, como é que é? Na dúvida do que fazer Ele foi lá e fez de novo Duvidaram Carolina Panthers foi lá e falou Peraí, você acha que não pode piorar, torcedor? Espere E é muito bom que esse quadro aqui Ele nasceu como uma grande piada Ele virou quase uma sessão de Catarse semanal, né? Em que a gente tá descontando Tudo que tá batendo nos nossos corações Nos nossos times, assim E tá tudo bem, eu acho Mas antes de chegarmos no domingo Nós temos que passar por quinta-feira O momento exorcista Do Sam Darnold, tá? Momento no call pro Rams, né? Que é impossível você me alegar de algum jeito Alguém liga pro John Texto Que é impossível você me alegar Aquele juiz não viu aquilo acontecendo Não, impossível Impossível Ele tava de frente, cara Impossível Ele tava de frente pra jogada Mas, assim Não é como Ser um juiz Na frente da jogada Já não tivesse Deixado de ver alguma, né? Já falei aí Fun fact O único Super Bowl que eu não assisti Que eu voluntariamente Em todos os meus anos de NFL Não assisti na minha vida Eu estava desgostoso De futebol americano nessa época Eu não vi o jogo Eu escolhi não ver o jogo Só falei assim Não vou ver o jogo Não quero Não me interessa o Super Bowl Não me interessa E eu não vi Perdi aquele Boicote Aquele 13x10 Maravilhoso 13x3, né? Pior ainda O povo não é bobo Abaixa a rede gobo No domingo nós tivemos Um belo jogo de Que deveria estar aqui Neste Neste Quadro Que é Patriots e Jets, né? Os Patriots Venceram esse jogo Sem o Drake May Conseguiram vencer O Aaron Rodgers Conseguiu sair Na entrevista coletiva Deve ter um Uma roda Que ele gira E fala Quem que eu vou culpar Agora pela derrota De hoje Já culpou O Mike Williams, né? Já culpou O Garrett Wilson Já culpou O Robert Salah Desta vez Foi a imprensa Dois desses três Ele conseguiu Inclusive demitir, né? Perder em crédito já O Mike Williams Ele tava já Fazendo Fazendo o card Lá encostado O Salah Ele já conseguiu Mandar pro espaço O Salah Ele conseguiu A primeira vitória Antes dos Jets, né? Ele já tá com os Packers E já venceu, então Impressionante Eu acho que semana que vem Ele vai culpar O Ayahuasca Ele vai culpar A Folha A Folha lá Que ele pulsou Que não devia estar Muito na ordem E cara, assim Tem uma estatística Boa sobre esse jogo Pode começar cedo Já com Pode Uma estatística Anotei aqui Mais uma Anotada aqui O Jets, ele Ele conseguiu Segurar o Patriots A 247 jardas Menos de 250 jardas Ok Ele não teve Nenhum turnover Tá bom? Não cometeu Nenhum turnover, né? Não é como Não é como Nenhum turnover E marcou 22 pontos Tá? Primeira vez, hein? Até esse domingo Os times Que tinham Marcado TIC Nessas três Caixinhas Estavam 756 E zero Nunca tinha Nunca tinha Tido um time A fazer isso tudo Numa mesma partida E perderam o jogo Então parabéns É o New York Que já tinha Fazendo Parabéns Parabéns 756 E zero É Mas não 757 Tá? Aqui não Aqui não Aqui não Agora Partindo pra um outro time Que era muito ruim Que talvez não seja Tão ruim assim Nosso Cleveland Browns Com Deixar o Watson Fora de campo Porque Neste momento Venceu O Baltimore Ravens Tá? Vitória E Das últimas Sete partidas Que nós tivemos Com Joe Flacco E com James Winston Iniciando uma partida Dessas sete Seis vezes O quarterback Titular Lançou Para 300 Jardas Coisa Que o Deshaun Watson Ainda não Fez Em 19 Partidas Então Será Que o problema Era apenas O Deshaun Watson? Tem algumas boas Estatísticas Sobre esse jogo Tá? Se a gente começa Com estatísticas boas Sobre o Cleveland Browns Ou com estatísticas boas Sobre o Ravens Você pode escolher Vamos pelo Browns Vamos pelo Browns Tô Tivis Primeiro a gente já pode Soltar o drop Do Rashad Batman Vai Matheus Toma aqui Soltou a bola Bateu e voltou E depois aqui Eu não Fez meter o cacá Aqui Tem que meter o cacá? Sim Foi o Rashad Batman Ah tá Ele fez um drop E depois ele ainda fez assim Foi o sol Foi ele Foi Deus Que me fez dropar O problema foi o Amon O Sun God Então assim Cara Comentado pelo nosso amigo O Golim Como o pior drop Que ele viu na vida dele Eu não sei se sou o pior Que eu vi na minha Mas assim A rebatida pra frente Os mais engraçados Foi E o A insta Tipo a comemoração I belong to Jesus Ele tirando a camisa Do cacá Assim Dedinho do Dedinho pro ar Assim E a insta Troca dos Ravens Eles viram isso Falou Precisamos de um Wide Receiver Panthers Te dou 2x7 belo Panthers Maravilha Eu faria esse acordo Eu faria esse acordo E você Yuri Faria esse acordo Eu faria esse acordo É eu não ocupo É um acordo muito bom Quem que você quer Mas tudo isso Toma Calma Tem que sobrar alguém Toma É seu Pode levar Quer que eu pague um salário Ainda Até quero Vou deixar Foi exatamente isso Negociação Carolina Panthers E Baltimore Mas enfim Traga suas estatísticas Interessantíssimo O que você falou Que o James Winston Ele precisou de um jogo Né Pra Exato Pegar as trajetas já Das coisas que o Sean Watson Não conseguiu Em 19 Em 19 Como titular É interessante que Pode só botar aqui também As interceptações dropadas Porque a experiência James Winston Ela vai Torçando o Browns É bem disso aí mesmo Tá Você acostuma Que é bem disso aí mesmo Inclusive Na jogada Anterior Era o TD da vitória Que ele lança Ele joga uma bola Na mão do Caio Hamilton E o Caio Hamilton Droga uma interceptação Facílima Facílima Assim Que não acontecerá de novo Na jogada seguinte Ele joga uma bomba Com o Cedric Tillman E ganha o jogo Nas costas do cara Agora vamos para o Baltimore Ravens Que são bons Tá Eu tenho quebeis Que venceram o Baltimore Ravens Desde a temporada passada Essa é a estatística Do nosso querido João Gelli Beijo João Gelli Falou estatística Pensou o João Gelli Pensou o João Gelli Desde a temporada Desde o começo Da temporada regular Tá Passada Tá Sem contar playoffs Tá bom Porque quem a gente sabe Que o Lamar Ele tem Tem negócio Playoffs Mas assim Mas tira essa parte Temporada regular Do MVP Do MVP Lamar Jackson Ok Que é bem Que venceram O meu Baltimore Ravens Tá A gente tem O Patrick Holmes Duas vezes Tá tudo bem Tá Suave A gente Encabeçando a lista A gente tem Kenny Pickett Reserva do Philadelphia Eagles A gente tem Maisel Rudolph A gente tem Duas derrotas Para o Gardner Minshew A gente tem Uma derrota Para o DeSean Watson Entendeu Dias de passagem E agora Uma derrota Para o James Winston Então assim Essa é a seleta lista Parece uma lista De Quebeços Que venceram O Pittsburgh Steelers Nos últimos anos Nos playoffs Meu Deus Eu não tenho mais Você está cansado Lucas Abrantes Sempre De tudo Cara Principalmente Do Santos Antony Antony Richardson Também está Mas agora Vai ter tempo Para descansar No banco Tá Agora ele vai Descansar Tranquilo Porque Depois Da semana Que ele Teve uma jogada E pediu Para sair Só saiu Cara Você já viu Algum QB Fazer isso? Nunca vi Eu acho que Eu nunca vi Eu me esforcei De verdade Para pronunciar Eu nunca vi Um QB Fazer isso Desculpa Desculpa Querer cobrar Alguma coisa Sem pressão Tudo bem Mas assim É a posição Mas Num third down O cara falou assim Não, não Cansei Família Aqui ó Senti Senti Cara Ele Ele poderia Só ter trocado A jogada De tudo De tempo Ele tem essa liberdade Exato Pede tempo Falou Eu estava Fiquei sem graça Eu lembro De um jogo Dos Panthers Que o Kenilton Contra Miami Eu acho Ele corre 60 jardas E é pego Na linha de 5 Alguma coisa assim E aí Na linha de 5 E chamam Uma QB Power Para ele E aí ele só Olha assim E fala Kill, kill, kill McCaffrey Corre Falei Pô cara Eu tinha acabado De correr 60 jardas Não tinha como Eu correr Estava cansado Só entreguei para o McCaffrey E ele fez o TD Era tipo É isso Sabe Precisa de muita coisa Gente Merecido né Esse banquinho A gente já pode Conversar com merecido Eu não colocaria ele No banco Mas enfim É um papo Mais sério Que não entra Nesse programa Você pulou Do barco já Não Não pulei Mas você vai Deixar ele acertando 10 passes por jogo Ali Pois pior Em todos os anos Eu sei que a estatística Não é das melhores Mas o que os Recebedores Não basta ela ser Não ser das melhores Filipe Ela é a pior Ele tem Ele tem estatística Mas Matheus Vou te mandar um vídeo Você coloca aqui Dos drops dos recebedores Dos Colts É cara Não dá também né A culpa é de todo mundo Então Eu entendo É A revolta Estatística Faz parecer pior Do que Realmente é em campo Mas Você tem que pensar No desenvolvimento Do Cabo Ele tem 23 jogos Do Desde que ele saiu Do High School Até este momento Então Né Então Calma lá O time não é meu também né Então Deixa lá Não é como se ele fosse O Bryce Young também né Que fosse assim Ah mas Do Bryce Young Você desistiu Do Anthony Richards Que pimenta No dos olhos É refresco né Você é fresco É fresco Mas Calma lá O Bryce Young Ele não tem o atleticismo De uma minhoca Não dá E ele voltou Essa semana ele jogou muito Voltou Não calma lá Jogou muito Desculpa Me antecipei Desculpa Falecido Falecido Calma Jogou o jogo todo Muito Quatro quartos É verdade Mais do que o Anthony Richards Não pediu pra sair né É Ia ser tomado Que das passes É verdade Eu estou cansado E o O seu Quarterback Também foi de Anthony Richards São lesão Ao gaib Acabou né Acabou até a piada Já né Acabou até a piada Já né Acabou tudo Já Não vale a pena Nem falar Foi pro banco Voltou Sente que é o primeiro Mais um pior time Ao seu estado Sente que é o primeiro time A startar dois Quebeis de fresh No state Na mesma Diferentes Na mesma temporada Tá No startou o Jake Renner ainda Mas ele vai estar Na semana que vem fatalmente Eu imagino O cara acho que volta Acho que o cara volta Essa semana Deus me livre É Não sei se isso é Isso é ameaça Vai melhorar Vai melhorar Vai voltar a ser o que Você já sabe Que esse é o time Não tem um Deterrum Pra ela pegar a perna Do Denis Allen E torcer Assim Falando em torceiro Mais uma vez Seu time foi sujo Não queria deixar Passar isto Impune aqui Nathan Shepard Tem muitos anos De história E é só a segunda vez Para Chris Segunda vez não É a segunda vez No pior time É o seu Já é a segunda Na história Deste programa Tá Então Torcendo o pé O tornozelo Do Justin Herbert Mas mesmo assim Perdeu Depois apoiando ainda Do Bozeman E sendo humilhado Em campo E depois Na entrevista É provavelmente Uma das jogadoras mais Que eu já vejo Especialmente Com meus olhos Eu acho que o palco Há 2 ou 3 segundos E ele ainda está Estou trabalhando Ele ainda está trabalhando Ele ainda está trabalhando E você Protegue seu Quartal Protegue seu Quartal Não importa o que Eu acho que Nenhum dos jogadores Eu estou cansado demais Para opinar sobre o Saints Honestamente Eu vou também Estou no Anthony Richardson Hoje Vamos falar de Detroit Lions Então Mais pontos Estão fazendo mais pontos Você deve ter algumas estatísticas Interessantes desse jogo Porque 52 pontos O Jared Goff lançou 85 jardas Nessa página Não faz sentido isso Isso não faz sentido Ele teve quase mais Em um momento do jogo Ele tinha 42 pontos E 35 jardas Só o Calvin Ridley Teve mais jardas no jogo Do que o Só a conexão Mason Rudolph Calvin Ridley No primeiro quarto Já teve mais conexões Que o Jared Goff No jogo todo Primeiro quarto não Primeiro tempo Se eu não me engano Ou no primeiro quarto Provavelmente Não é tão difícil Eu sei que estava Comendo a bola No começo Caramba O Calvin Ridley Esse jogo Será? Não 52 a 14 Mason Rudolph Até fez um Jukezinho ali Pro TD dele Um pouco lento Jukezinho? Foi efetivo Não, efetivo Ele foi Efetivo Não com a habilidade De um Lamar Jackson Um pouco diferente Mas Chegou lá Cintura de cimento O novo Peyton Manning Não tem Touchdown feio Feio é não fazer touchdown Agora Seattle Seahawks De porrada? De futebol é porrada? De porrada Eles entendem Não contra o adversário Entre eles mesmo Toma Cara, os caras saíram no soco Mano É Apanharam Dos Bills E deles mesmo Sim Os caras saíram no soco Duas vezes Sim O que aconteceu? O que o Edgar Ney Johnson Falou pra esses caras Pra eles começarem a brigar Entendeu? O que foi que ele falou Pra eles começarem a dar soco Um no outro Na sideline E no campo Isso é fantástico Enquanto isso Enquanto isso Josh Allen Aqui ó Eu falei antes Tá? Matheus Pode soltar o callback Do programa anterior Em que eu falo Que os jogadores da NFL Tem que ser mais adeptos A chutar a bola Dito isso Eu queria conectar aqui Que a gente hoje tá Programa de conexões Que eu quero bater palmas Pro senhor Bijan Robinson Que em anos Vendo a NFL Eu finalmente vi um jogador Fazendo o que eu falo Pro jogadores fazerem Há muito tempo Se o Bijan Robinson Recebeu um fumble Recebeu uma bola Sofreu um fumble A bola estava Quicando pra lateral Ele estava na frente Ele estava antes Mas tinha Um Assim Quatro jogadores do time Saltando pra cima da bola O que que ele fez? Ele saltou? Não Ele chutou a bola pra lateral Ele falou assim Eu não Perfeito Tá? E eu falei isso Não me referindo a Kikers Obviamente Mas me referindo ao Ken Newton no Super Bowl Já que já teve A no P.I. Vota o Ken Newton Aqui não pulando a bola Muito obrigado Matheus Então assim Eu já falei mil vezes Que o Ken Newton Tinha que ter chutado Aquela bola pra lateral Algum doente Bijan Robinson Esse ano Já foi um adepto disso Sim Tomou uma falta E continuou com a bola Exato E bate palma Pro Bijan Robinson E ontem o Josh Allen Levou isso pra um novo nível Exato Que ele chutou a bola Pra completar um passe Ele completou um passe Com o pé De chapa Com o imperial passe Toma Aqui ó Aquele de volante É Na frente do campo Na frente do jogador Pra ele já receber E já Né Já com a visão aqui ó Do campo na frente Fantástico Ele fingiu O jogo jogou no pé E no pé ele já aqui ó Toma Aqui Pô cara Não vale uma terceira descida assim Terceira pra vinte Finge que corre E E aí Trinta jardas lá na frente Fala Fulano Você só corre Que a bola vai chegar Não olha pra trás A bola vai chegar Então essa tática Que você tá querendo Né Implementar É a tática do golpe baixo Do filme do Adam Sandler Perfeito Que num certo momento Na partida Esse filme não tem esporte Esse filme tem vinte anos Se você não assistiu ainda Vai assistir inclusive Que é muito bom E assistir passagem É Aliás Deixa eu só Fazer um breaking news aqui Jameson Williams Foi O wide receiver Dos lions Foi pego com Armas No carro dele Então Jameson Williams É a A imagem Da América Tá Armas Apostas E drogas Como eu tava falando No golpe baixo Em um certo momento Eles precisam avançar Uma quarta descida Em que eles botam O Bruce O grande Bruce O kicker do time Que não sabe chutar a bola Eles botam o Bruce Pra ser Backup QB Entrou em campo O cara fala assim Bruce Chuta a bola Aí o cara fala Mas o Bruce Não sabe chutar Ele Eu sei Recupera o chute E assim Sai um onside kick Não proposital Do time Então parabéns Foi a mesma tática O cara falou assim Mano Só pega a bola Corre pra frente E olha pro chão O cara É pro chão Eu vou assim Bola pra chutar Não confia Olha o pau quebrado Eita porra Briga na base Rapaz Agora Quem não é craque É Tyreek Stevenson Você torcedor Dos Bears Achou que ia passar Abatido Não vai não Não vai Esse foi o melhor Momento da semana Não vai Tyreek Stevenson Momento final Do jogo Estava olhando Para a torcida Adversária Batendo Batendo palma E zoando Com a torcida Adversária Enquanto E a jogada Já rolando Alguns segundos Depois Ele vai Pro meio Da Hail Mary E de novo O pior time É o seu Já trouxe Isso daqui Uma vez Callback Hoje é um programa De callback Hoje é um programa De callback Instant karma Fica do lado Fica atrás E pronto Sobe em um só É verdade Esse é double Instant karma Na verdade Porque esse é Instant karma Esse é da dica Da Hail Mary E é o da gente Falando do instant karma Que a gente é muito fã A gente apoia É Assim A jogada começou Tipo assim Enquanto a jogada Não começava Tá tudo bem Quando a jogada Começou E ele tava ali Apontando ali Fazendo uma graçola Então eu já acho É errado Porque se você Tá comemorando Antes do jogo Acabar Já tá errado Você pode Pode ter o karma Instantâneo ali Não É perfeito Tudo bem E aí O mais engraçado É que ele Que dá o tapa Pra trás ainda Não só ele A gente pode Dar um passo Atrás Porque se você Vê Na Se chegou a ver O play by play Quem deveria Acompanhar o Noah Brown Era ele É ele Exato É ele Então ele não só Larga o cara Que acaba pegando A bola Pra ir lá Tirar a bola Do teammate dele E dar a bola Na mão do cara É Então assim Parabéns Cara Você conseguiu E com a tombe Da bosta Parabéns Fantástico Fantástico Isso depois Do Bears Assim Chegar Não jogar nada Por 3 quartos Chegar Duas vezes Na goal line No 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 Quarto quarto Pra virar o jogo Uma delas O cara Alimentar uma corrida Com 5 Reserva Felipe Se eu te desse A notícia Assim Felipe Vamos lá Eu te dei a notícia Tá bom Felipe O Pô O Bears Tá na goal line Cara Os caras sofreram Um fumble Com o center O que que você imagina Não Que ele Que o center Jogou a bola E bateu na bunda dele E a bola ficou viva Perfeito Bom Já aconteceu Já aconteceu Acontece Porque eles foram Tentar o fumble Ruski O bom e velho Fumble Ruski Também Não Não rolou Também Não Era um snap Do center Pro center Com um handoff Para o center Reserva alinhado De full back Correram Uma jarda Para o touchdown Não deu certo Nesse momento O cara pensou assim Essa vai ser A minha maior Vigarice Não foi Não deu certo E o pior É que o bosta Do center Reserva Com um peito De mola Ele não Bateu nele E caiu no chão Ele catapultou A bola Um quilômetro Para frente Ele espalmou Peito de madeira Aquele goleiro Que rebate É goleiro Doni E jogou a bola Lá dentro No meio Da DL Do Commanders Para não ter chance Mesmo Da bosta Não ser recuperada Só para Finalizar Este momento Hail Mary No final Do jogo Torcedor Do Bears A sideline Do Bears Estava Incrédulo Com aquilo Acontecendo Quase toda Ela Quase todos Porém Tem um jogador No Chicago Bears Que ele já passou Por coisas Mais inacreditáveis O cara Vivido Se ele Pudesse Ele gostaria Deste programa Aqui Ele tem o perfil Da gente Ele quer Estar aqui Ele é Este programa Estou falando De Keenan Allen Que já sofreu Muitas derrotas Improvabilíssimas Pelo Los Angeles Chargers E aí a câmera Passa acompanhando O Caleb Williams Que está indignado Só que No meio do caminho Há um Keenan Allen Igual o torcedor do Vasco Lá Daquele gol Do 4-0 Do Cruzeiro Está gol Do Cruzeiro E está o cara Do Vasco Esse ano E ele estava Dando risada Coloca Na imagem Aí O Ateus Mais ou menos Ele olhando Assim Para os amigos De time dele Falando First time First time First time Pois é É cara Então assim Allen já passou Por muito E para encerrar Este programa Nós temos O Monday Night Que não poderia Ficar de fora Porque nós tivemos Um momento Maravilhoso também Que foi aquela Scream Na conversão De dois pontos Que eu até agora Não sei o que O New York Giants Tentou E digo mais Brian Debon Na entrevista coletiva Disse que Talvez tenha sido A jogada Que nós mais Treinamos Na off-season Acho que isso Imagina se não tivesse sido Eu não sei O que eu falava Resume bem A temporada Do New York Giants Tivemos o George Pickens Também no seu momento WWE Depois da interceptação Dando um body slam No cara Dando um body slam Completamente maluco Mas é isso Cara Assim A respeito de coisas Que passaram Nesse episódio De semana Dois avisos Tá O Arizona Cardinals Vamos decidir Se vocês são bons Ou ruins Por favor Porque eu não aguento Mais ficar removendo Adicionando vocês Da pauta aqui Porque é meio complicado Entendeu Ficar montando a pauta Do programa Aí vocês vão Aí começam a liderar A divisão Do nada Do nada Do nada Tá Inclusive sobre O Arizona Cardinals Mais uma O programa hoje Tá estatístico Ok Tá de callbacks Estatísticas Arizona Cardinals O Kyler Murray Fez uma coisa Que ele não fazia Há três temporadas Se eu não me engano Duas ou três temporadas Tá Que foi vencer Dois jogos seguidos Curiosamente Ele fez isso Na semana De lançamento Do Código Isso Eu achei que era essa Estatística Curiosamente Ele fez isso Na semana De lançamento Do Código É um homem Crescido Kyler Murray Agora Definitivamente não Continua tendo Um metro e setenta Então assim Arizona Cardinals Em setenta Não se decide Se é ruim Né Dallas decidiu Dallas é ruim Dallas é E eu gravei E o Trevon Diggs Ficou bravo ainda Né Porque Expuseram Que o time É ruim E que ele Não quer taclear Mas foi lá No jornalista Criticá-lo E perguntar Você não Sabe fazer o que eu faço Eu não sei Mas você fez também Né Parcer E sobre esse jogo Também tem estatística Quer estatística Tem estatística Mais uma Hoje eu tô estatística Hoje eu tô Quem que dá muita estatística Fala uma pessoa estatística O Tristão Garcia Tristão Matemático Tristão Garcia Hoje eu tô matemático Tristão Garcia Estatística de rebaixamento Tá Eu queria uma gente Interessante Que do começo Do terceiro quarto Até o final Do quarto quarto O São Francisco Foreigners Nessa partida Que foi perdendo Pelos vestiários Entregou 21 pontos Dallas Entregou 16 Jardas Pessoal Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Ok Ativar o sininho Pessoas Que ó Estamos suspeitando Que o YouTube Não está entregando Esse programa Para as pessoas Tá Porque os comentários Se mantém Tá Inclusive muito obrigado Todo mundo que comenta Um beijo no coração De vocês Tá com vergonha De entregar o conteúdo Os likes se mantém E por alguma razão Menos pessoas estão vendo Esse programa cada semana Tá Então tem coisa esquisita Eu tô de olho em você Esse YouTube Eu não vou fazer nada Mas se puder entregar Manda o seu beijo E a gente vai terminar esse jogo Esse é seu beijo É Vou Trocar o seu Será que os barbichas Seriam bons Bons Diretores Do Carolina Pente Porque o negócio Ele vai trocar Né Ele não são Dessa vibe Assim Desculpa Mas eu vou te falar É inacreditável O que essa franquia faz É de uma idiotice Que é inacreditável Não é uma franquia séria Então assim Tem que acabar o Carolina Panthers Tem que se mudar de cidade Mudar de nome Sei lá Inventa um novo Aí San Luis Wolverines Alguma coisa assim Não dá não Impossível A situação Enquanto eu gravava Esse último story Eu pisei na merda Não dá não Não dá não